Mesmo na tribulação Posso não ver sua mão Mas sei que posso confiar Em Deus eu posso descansar Mesmo vendo tudo se acabar Sei que nada vai me faltar Lá do alto vem a provisão O meu milagre está em suas mãos Olharei pro alto De onde vem socorro E é firme na rocha Que eu terei vitória Olharei pro céu De onde vem a benção Terei o testemunho E contarei ao mundo que Tu és Meu Deus Mesmo na tribulação Posso não ver sua mão Sei que posso confiar Em Deus eu posso descansar Mesmo vendo tudo se acabar Sei que nada vai me faltar Lá do alto vem a provisão O meu milagre está em suas mãos O meu milagre está em suas mãos Olharei pro alto De onde vem socorro E é firme na rocha Que eu terei vitória Que eu terei vitória Olharei pro céu De onde vem socorro De onde vem a benção De onde vem a benção Terei o testemunho E contarei ao mundo E contarei ao mundo que Tu és Meu Deus Quando a minha força se escutar E Tu vem me desmoronar Então olharei pra Ti E confiarei em Teu amor E quando o vento então sobrar Eu sei que em Ti vou me firmar Então confiarei em Ti Na promessa que fez a mim A mim Eu olharei pro alto De onde vem socorro E é firme na rocha Que eu terei vitória Olharei pro céu E eu terei o testemunho Terei o testemunho Terei o testemunho Voltarei ao mundo que Tu és Você tem pai E o teu pai tem nome Oh Deus Oh Vai, Amém Vai, Amém Vai, Amém 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 Obrigado.